Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal, beleza, hoje, 26 de setembro de 2021, agora são exatamente 11 horas e 50 minutos Esse rio aqui, meu filho, é o rio Paraupeba, meu filho, olha só, pouquinho água, vamos atravessar para o lado de cá Aqui tem essa pista aqui, que dá acesso a Igarapé e também o local exato aonde que passam os caminhões de minério Lotado de minério até no talo, levando lá para o terminal de carga deles, que tem logo na frente ali Bem na frente ali tem um terminal de carga, eu acho que chama terminal de carga Serra Azul E aqui, está a linha do trem aqui, olha só, a linha do trem aqui, tem uma outra estrada ali em cima, deixa eu ver aqui Vou subir aqui Vamos chegar aqui em cima para a gente ver aqui, tem uma estrada aqui em cima aqui Vamos tentar chegar aqui para a gente ver aqui Aí agora não sei se o caminhão passa por cima aqui ou se passa por baixo lá Tem uma outra estrada também aqui, olha só Opa Bem pertinho, bem baixinho aqui Tem essa estrada aqui, eu acho que é essa estrada aqui Que dá acesso a Igarapé, eu acho que é essa aqui, não tenho certeza não Sobe essas montanhas acima aí e vai para Igarapé Vamos voltar aqui Eu quero mostrar para vocês uma outra coisa aqui Tem essa estrada aqui O mato aqui, o mato aqui bacana, que bonito aqui, o local aqui É bonito aqui, olha, está vendo aqui, olha Tem um caminhão na frente ali Aqui, o que será isso aqui, esse tubulão aqui Eu quero mostrar para vocês esse tubulão aqui O que é esse tubulão aqui Aparentemente Deve ser para passar minera, pelo jeito Isso aqui, eu vou chegar aqui, bem baixinho aqui Bem pertinho dele aqui Ele parece que passa debaixo da terra aqui Deixa eu ver aqui Vamos virar aqui Aparentemente Está vendo aqui Ele passa debaixo da terra Provavelmente Pode ser minério que passa aqui Como é que vai Passa aqui e funda aqui Sai lá do outro lado que é a montanha ali Dentro dessa montanha aqui Aparentemente Só para ir acima aí Aparentemente deve ser minério Eu acho, né Sobe essa montanha aí E vira lá para trás Virando para trás, lá já é A cidade de Igarapé Esse local aqui Onde que eu estou aqui Aqui é Mário Campos Aqui é Mário Campos Mário Campos aqui Aí a gente passa na BR Aqui no sentido Pro Madinho A gente vê esse tubulão Todo tamanho aqui Se eu parar ali Fazer um vídeo Para mim ver o que é isso aqui Olha só Tem seco aqui Adentro aqui Rapaz, olha só Tem passa por aqui E vai com tudo Aqui para dentro Aqui E vai sair aonde Gente Olha só Passa aqui Chega ali Entra no túnel De novo E assim vai Olha lá Ó Vamos chegar lá Para a gente ver aqui Olha só Chega aquele fundo Dentro da terra De novo aqui Ó Aqui é dentro Dentro da terra De novo E vai aqui Vamos tentar descer Aqui para ver aqui Vamos descer aqui Para a gente ver Como é que é isso aqui Ó Aqui ó Aqui é dentro Dentro da terra Aqui ó E passa por aqui E vai embora E é passando Aqui a montanha Também lá E ir embora Para esse lugar Para onde Que eu não sei Só sei que por aqui Meu filho Passa uns caminhões Aqui lotados De De minério Segundo o rapaz Também falando aqui É cada um minuto Cada um minuto Passa Passa 20 caminhões O que é isso aqui Gente Esse negócio Do trem Aqui Vamos chegar lá Vamos chegar lá Bem pertinho Mas bem pertinho Mesmo Olha só O que é isso aqui Aparentemente Não faço a mesma ideia Não sei o que é isso aqui Parecendo um negócio De concreto E tal Que trem Todo Mas não dá Para ver O que é isso Não Não dá Para ver A estrada ali Vermelha Do vermelhão Estrada de chão Agora não sei Se é nessa estrada De chão Que passa Que vai para Que vai para Brumadinho Brumadinho Não me fala Que vai para Vamos subir Tem uma igreja ali Que vai para Igarapé Eu acho Que é essa estrada De chão ali Aqui tem uma igreja Aqui Na verdade Aqui tem um arraial Aqui Vamos chegar pertinho Nessa igreja Aqui Estou bem pertinho Da igreja Aqui Vamos baixar Para ver Olha só Igreja bacana Sozinha Aqui no meio Do nada Aqui Mas tem um arraial Para baixo Deixa eu chegar Bem pertinho Para ver Olha Igreja Que bacana Aqui A beira do mato Aqui Vamos olhar Para cá Aqui Para baixo Aqui tem um arraial Aqui Não sei o nome Isso aqui Isso aqui fica em Sarzedo Entre Sarzedo E Entre Sarzedo E E Mário Campos Aqui já faz parte De Mário Campos Vamos descer Aqui embaixo Vamos literalmente Andar Aqui Será que isso aqui É uma estação Ué rapaz Aqui tem uma estação Aqui pelo jeito Olha só Não Mora alguém Aqui Será que isso aqui O que é isso aqui Gente Um tadão Para ver Aqui Mas aqui Tem uma casa Aqui Não sei se é uma casa Se é uma estação O que é isso aqui Vamos girando Vamos girando aqui Para ver Se consegue ver Alguma coisa Aqui Aí está a linha Do trem Isso aqui Aparentemente É uma casa Alguém mora aqui Pelo jeito Será Será Aqui na frente Aqui tem um Tem um negócio Aqui Tipo uma caixa Aqui O que é isso aqui Aqui Tem um negócio Aqui Vamos chegar bem pertinho Para ver Isso aqui Vou chegar lá Vamos chegar lá Bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho Bem pertinho O que é isso aqui Gente Ih rapaz A imagem aqui Já ficou ruim Para mim Acho que eu estou Muito baixo Isso aqui Não faço a mínima ideia O que é isso Vamos voltar aqui Voltar milhão Ó E aqui Segue a linha Do trem Aqui Que vai para lá E vai com tudo Faz aquela curva Passa para esse tubulão Ali Levantar mais Que vai ficar bem alto Aqui E ali Segue ali Essa casa Aqui Na minha Na minha esquerda Agora aqui Que eu não faço A mínima ideia O que é isso Não faço A mínima ideia Olha aquilo Na frente Vamos chegar lá Para ver Lugar aberto Aqui na frente Não sei o que é isso Já que eu já estou Aqui mesmo Olha os caminhões Caminhão passando Passando aqui Passando Parece tipo Um campo Aqui Não conheço Nada Nesse local Aqui Nada Nada O asfalto Segue aqui Ou será Que é por aqui Que vai para Caeté Caeté não Garapé Subindo aqui Vou passar de carpe E ver Depois Olha que mata Bonita Bonita De ponta A ponta Que a mata Fechadinha Olha só Que bonito Que verde Bonito Tudo Fechado Tudo Maravilhoso Vamos girar Aqui Aqui embaixo Aqui tem Aparentemente Uma fazenda E tal Essa casa Grandona Aqui Aparentemente Isso aqui Como fosse Uma fazenda Da região Vamos voltar Aqui E vamos Passar pelo Rio Aqui Eu quero Mostrar Para vocês Que aqui Tem uma Ponte Aqui Na frente Aqui Na verdade Ela Ela Na frente Que é a Ponte Ali Meu filho Essa Ponte Aqui Ela Está Aqui Na minha Frente Aqui Ó É a Ponte Aqui Eu Queria Atravessar Essa Ponte Aqui Meu filho Eu não tive Coragem Não Meu filho Eu fiquei Com medo Ela balança Demais Moço Você Está Ficando Doido Essa Ponte Aqui Ó Os filhos Atravessando Aí Tem uns filhos Atravessando Na minha Frente Aqui Ó Essa Ponte Aqui Ó Onde está Passando Aqui Aquela Deixa eu ver O que é Ali Vou chegar Lá Bem pertinho Bem pertinho Mesmo Deixa eu ver O que está Passando Ali É uma Bicicletria Ela empurrando Lá Tive coragem Não Meu filho Você balança Demais Você está Ficando É doido Até uns Cabo de aço Amarrado Nela Eu comecei A andar Nela Aí Ela começou A balançar Ah Meu filho E eu voltei Voltei a milhão Voltei Voltei com tudo Você está doido Você tem balança Demais Não Você está doido O medo Cai lá embaixo O pessoal pescando Ali E tal Que é trem Toda lá Não tive coragem De passar Nessa ponte Não tive Não tem vergonha Nenhuma de falar Não tive coragem Tem pavor De altura Meu filho Começou a balançar Ali Eu pulei fora E aqui Segue o rio Pirancicaba Aqui Pirancicaba Não Rio Paraupeba Então é isso Aí pessoal Inscreva-se Em nosso canal Você não vai Só inscrever Nosso canal Não Você vai Acompanhar De tudo Um pouquinho É aqui Na ponte Que eu fiquei Com medo De cair Porque ela Balança demais Que ela é Amarrada Com cabo de aço E por aí vai Beleza pessoal Então Um abraço A todos E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas Do youtube Um abraço Pessoal Fica com Deus Todo mundo E eu Estou voltando Aqui a milhão Meu filho Um abraço A todos Tchau Tchau Obrigado.